Bom dia, com poesia, de Roseana Murray, Entrega Não me entrego de uma vez, vou pouco a pouco, como lobo arrondando a casa, ou lua esquecida acesa. Nas primeiras horas da manhã, vou passo a passo, como poesia arrondando a vida, vou lentamente, como o pássaro que aprende o ar, e de repente sou loba, sou lua, sou poesia e pássaro derramado. Beijinhos da professora Ângela Martins.